Rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, eu só queria dar um recado importante pra vocês aí. Quem tiver interesse na mentoria, que é o basicamente, nós chamamos de Escolinha de Nilbas, que é basicamente o seguinte, rapaziada, eu analiso uma demo junto com você aí, fechou? Pra poder enxergar os seus erros de fundamento, ajudar você a consertar o que mais tá te impedindo de evoluir no CSGO e principalmente, cara, abrir a sua mente pra você ver o que funciona de verdade e o que não funciona no CSGO, cara. Eu joguei profissionalmente e eu posso dizer, velho, fechou? Então, rapaziada, quem tiver interesse, corre lá no meu Instagram, é esse que tá aparecendo na tela de você aí, pra poder conversar sobre valores e etc, fechou? Tamo junto e não se esquece de deixar o like do vídeo e se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer de novo com dois pés na porta, família. Tamo junto! Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtenha um bônus. Link na descrição do vídeo. Nessa eu vou rampa. Vai 3A. Vou ficar terra aqui. Tem ninguém fora. É só nesse. É aqui, é aqui, é aqui. Bora, Tadu. Bora, Tadu. Bora, Tadu. Tem mais um, tem mais um. Bora, bora, bora. Entrou a porta, entrou a porta. Peguei, eu abri. Tem um rádio. Tem na direita, tem na direita. Rádio. Boa, Tadu. Cada um matou um, filho. Bonitinho. A Twitch tá bugada. Pode crer, irmão. Abriu a porta. Tem montanha. Tem quatro nós. Tem montanha. Oliveira, muito difícil acertar ali. Bora, último. Montanha, montanha. Montanha, montanha. Peguei na faca, pegue na faca. Ele tá me humilhando. Peguei na faca, pegue na faca. Eu quero pegar. Parei. Não, não, não vou mais não. Deixa ele lá. Enfim, põe a carinha. Pardinho, foi acertar ali, filho. A cabeça dele. Matou. Peguei, peguei um. Peguei um. Peguei um. Tem um metal aí, miado, tá? Miado. Só ele morreu já. Já morreu o Secret. Que isso, gente? Peguei um. Os caras que pegam o senhor na faca também, véi. Ele tá f***. Mano, toca a tiro. Boa, boa. Vamos pegar a cara desse cara aqui. Tá todo mundo lá. Esse moleque é Lurk. Tem colete em alguém? Tem colete? Eu tenho. Tem. Aqui, ó. Tem três rampas. Três rampas. Descerem rampas. Tem get, tem get. Ai, Saulo. Vai ser get, vai ser get. Calma, calma, calma. Calma. Subir o get. Tem moleque na rampa. Tem dois get. Tem B aqui. Bota no A. Matando uma otávia aqui. Tira a cara, tira a cara. Tem um get ainda, tem um get ainda. Bota o A ou B? É A, é A. B. É A? Ah, é a linguiça. Get. A get ainda. Caiu, morreu um. Ah, na esquerda. Tá na esquerda ou bom, B? Ah, tá aí. Pra esquerda, pra esquerda. Ah, valeu, valeu. Nice. Bora, tem. Rapa, 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 rapa. Isso aqui é um... Tô com dois shills de Igor já, ô. Ó, tem terra, tem terra. Tem um moleque na portinha, mano. Tem terra e porta. Peguei um. Ai, f***. Tá dando bombear já. Tem fora aí. Terra, 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 miado. Mais um fora. Boa, boa. Mais um fora. Um dentro do bombe, no duto falso agora. Cai no duto falso. Cai no duto falso? Ó, tem arma aí, Tereba. Tem arma aí. Tem um miado, velho. Não, tem não, tem não. Menos 50 dentro do bombear. Ah, outro menos 50. Ai. Calma aí. Tem uma lá, tá chitado. Tem uma lá, tá chitado. Tchau, meu amorzinho. Tá vindo. Aí, ó. Vai rápido, sobe rápido. Sei lá, mano. Sei lá, pode ser show. Pode ser show. Sobe rápido. Chegou na porta. Nossa, deu errado, velho. Não, não é que deu errado. Você não sabe andar. Abaixa aí. Pode passar circuit, mano. Eu tô lembrando terra aqui. Eu acho que, ó. É aqui, ó. Aí, fica em pé. Vou pegar arma na porta aqui. Miolo, tem um? Ah, tem terra. O time desse menor. Ó, miolo menos 48 e um terra aí. Matou. O último menos 48. Vem cravadinho. Caiu o duto. Caiu o duto. Caiu o duto. Tô descendo, Leozinho. Fica aí, fica aí. Tô descendo. Peguei um bombe. Eu coloco você. Tá na onde esse cara? Deve tá aqui. Mas o terra... Morra. Vai entrar. Esse aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Bob, abre a porta. Matei dois na rampa. Abriu a porta, Bob. Abriu a porta, abriu a porta. Não, não. Abri a porta. Abri. Abri. Tive uma garra lá dentro. É, base TR. Base TR. Base TR. Fora tem, clã. Fora tem. O cara comeu o casinha. 42, 42. Só comeu. Ai, tem um montanha, um miolo. Boa, Leozinho, montanha tem. Pegaram o miolo, pegaram o miolo. Pô, eu não sei jogar nada. Eu não percebi isso, cara. Não vai jogar diferente agora. Peguei o casinha. Tem mais? Jogou. Joga os três juntos. Tem fora, tem fora. Relaxa. Terra, terra, terra entrou. Deixa entrar, deixa entrar. Deixa eles ir a você, você. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Smoke defuser direto, Leozinho. Eu também acho. Essa é boa. Vai, vai, vai. Pode ir. Vai direto. Jogou muito, moleque. Lá vai, isso. Vai, Leozinho, aba. É, coisa lá. Garage, garagem. Peguei direto. Peguei um. Nem eu vi da cara, não. Já peguei aqui. Pegou a garagem? Catch. Peguei terra. Catch, catch. Olha o céu lá, céu lá. Catch, catch. Olha o metal. Cuidado, metal. Catch, 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 catch. Boa, deu o cover cabal. Pegou a cara agora. Boa. Pode ter do outro, não? Tem ciclos. Tem ciclos aqui fora. Ai, mano. Menos 50. Olha esse cara, Ney. Tira a cara, só tira a cara. Tá entrando terra, tá entrando terra. Beleza, tem 4 plantadas. Calma. Ele que abriu? Eu que abri, eu que abri. Não, não. Os dois terram. Se passar, se passar, eu mato. Se é a cara. Eu matei um, vou matar o outro também. Não, 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 não. Dá pra direita, dá pra direita. Não joga. Já vazou. Não vazou nada. Oh, dá pra acelerar o ar, cara. Eu quero abrir a porta, se passa com terra. Bora, bora, bora. Rasga, rasga, rasga. Vou fazer aqui, então. Venha aqui na minha bota pra me dar trade. Pode ir. Peguei bombe. Tudo nosso, planta. Só entrar e plantar. Os cara não aguentam não, filha. Tem catch. Pode mirar a rádio, pode mirar a rádio. Tem catch. Tem catch. Tem fora. Bora, bota. Eita, que dor de usada. Último fora. Miado. É o Alves, o Alves, o Alves foi para a base. Ele foi para a base. Ele aqui, ele aqui. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá de AK, tá de AK. Ai, eu não vou ver. Você quase tem quatro, quase tem quatro. Bora, bora, bora. Tem em cima. Boa, Léo. Bunga aí, saulão. Pode ir, pode ir. Pode ir que você vai pegar os caras secos. Você também. Peguei já, peguei já. Rápido, é sim. Cuidado no miolo, cuidado no miolo. É o único que é a oposição do... Vai vir terra, não? É miolo, terra não. Eu tô confundindo as posições, mano. Tá aí no miolo esse caboclo. E não era eco não, viu? Tá aqui na B, tá B. Alp, salvando o Alp e B. Vale a pena buscar. Pra esquerda aí, pra esquerda. Atrás do bom, Bbop. Em cima. Olha isso. Aí, aí. Pega Alp. Pega Alp. Mais um, mais um, terra. Terra e o chão miolo. É, na moral, você errou o tiro no cara. Boa, gostão. Ah, C4 tá na base. Ó, dura questão. Quem que esse C4 é o dura questão? É a minha. O cara comeu minha mole. Terra, terra, terra. Ó, maluco, maluco, viado. Maluco. Oh, menos de 90, terra. Tem um aqui, cê é terra. Maluco. 90, terra. Tá morto, pê. Tá morto. Morreu, morreu. Desce, desce, desce. Valeu, valeu, valeu. Tá smocado? Aqui é, 5 smoke e 1 a passagem. Ó, dentro do terra e 1 pra esquerda do galvão. Aí, ó. Opa. Peguei, peguei. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Eles estão inspirados. Aí, tem um moleque na... Aí, tem um atrás da caixa. No f***. Nossa, essa cara é triste. Boa. Relaxou, relaxou. Tem um lá pra... Lá, lá. Nossa, metal, metal. Tem um aí, Tadu. Ele tá de alp ali, ó. Bem aí, bem aí. Tá de alp. Vou jogar a MP. Cê mata ele, ó. Eu vou sair correndo, pera. Ó. Eu não vou sair correndo, não. Olha, ele não atirou. Boa, Solão. Confio. Sai da caixa lá. Ah, e na direita. Na direita tem um também. Ah, tudo lugar. Cara, voltou. Cê se plantou onde? No xiu, no xiu, no xiu. Plantou o B, plantou o B. No xiu, no xiu, no xiu. Peguei. Ah, nem f***. Break in bed, break in bed. Pega esse rápido que tá fora. Valeu, valeu. Vou acabar. Marca o rush aí. Marca aqui, Léo. Peguei rampa. Aí, ó. Pegou o outro, cara. Vai com ele, vai com ele, vai com ele. Vai com ele, vai com ele. Tô na direita, tô na direita. Eu acho. É não. Bora. Cara, cuidado do vidro aí, break in bed, tá? Peguei fora. Flutou, flutou, flutou. Flutou onde? B, 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 tô aqui sozinho. B, B. Ai, tô miado. Defusão, não? Outra, eu não sei. Pulou, pulou. Pegou a penarra, rapa. Tem a penarra. Tem terra, tem terra. Peguei já, peguei já. Vambora, bora. Em cima, em cima, qual que é o nome? Perde o game. Gente, gente. Peguei já também. Bora. Ah, eu tô com o C4, salvo, eu não tinha visto. Bora, 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 bora. O cara vai tá aqui no miolo, mano, eu acho, no rádio. Mata 24 e perde. Tá aqui. Oxi. A porta. Pera. Tá fã aqui, velho. Tem um cara saindo lá da base agora. Ih, eu travei. Aí eu travei. Tô perdido. Alô. Rota. Tem cima lá. Rota do rota. Ai, dentro do ônibus. Em cima da casinha. Dentro do duto. Ô, então, aí tá foda. Get, 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 get. Get, get, get. Get, 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 get duto. Ó, C4 tá do lado do duplo. Cadê a volta? Cadê a volta? Ele foi em terra, ele foi em terra, ele foi em terra. Se eu abri, eu mambo. Será que você tá indo? Eu vou passar a faca nele. Ó, sataninha, eu vou jogar muito. Para, vem pra B, vem pra B. Pode vir. Vai pra B e sobe o guete. Pode vir seco. Beleza. Ele já foi embora. Ele vai tá vidro. Ó a cravata, Ruh. Nossa, que caos! Na moral, o Zé é muito vidente, mano. Tá cheatado, Zé? Tô pegando bastante ainda. Bob com vitórias, true da true, mano. Você lembra, Saulão? A minha energia ontem, o cara ganhou a faquinha lá, mano. Ganhou a faquinha, é verdade mesmo. Hoje é cheio.